No vídeo de hoje vamos falar sobre tutu, money, dinheiro. Fala, galerinha do Papo de Vestibular! Bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E hoje, segundo vídeo dessa nova série do Papo de Empreendedor aqui, vamos iniciar um livro que pra mim é top 1, mudou a minha vida, que é esse daqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E vamos falar sobre o primeiro grande tabu que o livro vem tratar, que é exatamente sobre falar sobre dinheiro, sobre finanças. Existem muitas famílias que têm essa aversão, né? Quando a gente fala sobre qualquer assunto relacionado a finanças, as pessoas levam pra um lado, não, isso é muito negativo, isso é muito pejorativo, não é bom ficar falando sobre dinheiro. Então vamos falar sobre esse tabu que é tratado no livro logo nas primeiras páginas. O Robert Kiyosaki, ele diz exatamente no livro, ele conta a história dele, que na família do pai pobre, que é realmente o pai biológico dele, sempre existia essa aversão sobre falar do dinheiro, né? Sempre que entrava nesse tipo de assunto, as pessoas evitavam colocando como uma coisa negativa. Em contraposição, aquele que ele chama de pai rico, que é na verdade o pai de um amigo dele, na casa sempre se falava sobre empreendedorismo, negócios, dinheiro, finanças. E isso tem uma diferença muito grande na hora da formação das pessoas. O Robert diz que normalmente nas casas onde não se fala de dinheiro, na verdade é onde existe a maior dependência dele. A pessoa não fala, não tem uma formação sobre finanças, mas está sempre com problemas relacionados a dinheiro. Apesar de não falar dele, está sempre pensando e fazendo o que o Robert traz, que é a corrida dos ratos. Ou seja, sempre precisando de mais dinheiro, sempre com problemas relacionados às suas finanças. E em contraposição, naquelas casas que normalmente existe mais uma liberdade sobre esse tipo de assunto, uma formação sobre finanças desde cedo para os filhos, normalmente são pessoas que não costumam ter tantos problemas e não precisam ficar pensando 24 horas em como resolver os seus problemas financeiros. Porém, uma coisa que a gente tem que separar aqui no vídeo, que quando eu falo que não tem problema, na verdade quando o Robert fala que não tem problema falar sobre o dinheiro, ele não está querendo dizer que você precisa ter uma vida toda só em função de dinheiro. aquele cara realmente mercenário, o cara que só pensa em dinheiro, que não pensa em mais nada, em viajar na família, enfim, em todas as outras coisas. Não, você não é para ter uma vida em função do dinheiro. Na verdade é o contrário. Falar e ter uma gestão financeira na sua vida sobre finanças, né? Isso vai te dar uma liberdade que você não tenha que ficar 24 horas resolvendo problemas que a falta de dinheiro os traz. E você poder aproveitar, na verdade, todas as benesses que você ter uma condição financeira boa pode trazer. Como por exemplo, ter mais tempo para a sua família, poder viajar, poder ter uma casa confortável e segura, um carro bacana. Isso não é problema nenhum. Se existe isso no mundo, a gente pode desfrutar disso. Mas desfrutar de uma maneira correta e não cheio de dívidas e sempre com problemas com relação a dinheiro. Então pessoal, essa é a primeira introdução e dicas sobre o vídeo de hoje. Não tenha medo e não é problema nenhum, não é pejorativo, não existe uma carga negativa quando nós falamos sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como ganhar mais, sobre empreendedorismo. Não há problema nenhum. Existe um discurso muito velado de que pessoas que ganham dinheiro são corruptas, têm problemas na justiça e não é assim. Não são todas as pessoas que ganham dinheiro de uma forma ilícita. Então não há problema nenhum em aproveitar-se dele para você ter uma vida melhor. Inclusive para você poder ajudar outras pessoas ao seu redor. Então quebre esse tabu na sua vida o quanto antes de que dinheiro é algo negativo, é problema. Porque se você pensar assim, com certeza você sempre vai ter dificuldades financeiras na sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo da série de Papo de Empreendedor. Vamos aqui falar muito, aprofundar sobre o livro do Robert aqui, O Pai Rico, Pai Pobre e de muitos outros livros e não só sobre finanças, mas gestão de pessoas também e empreendedorismo da sua vida e todos os livros que na minha opinião impactaram a minha vida sobre gestão de pessoas e que pode fazer de você um grande profissional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu joinha, o seu comentário. Meu nome é Bruno Moretti do Papo Investibular e até o nosso próximo vídeo.